O episódio começa com Oron olhando o corpo, Ira está na porta esperando Oron. Ele chega a Ira e diz, não era ele. Ira está agarrada ao brinquedo de Ali, desde o momento que o levaram. Deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal se não for inscrito, e ative as notificações para saber tudo o que vai acontecer nessa novela. Aproveite e comente de qual cidade. Está assistindo, feito isso bora para o vídeo, Oron e Ira vão para a mansão. Ao entrar Afifi pergunta, alguma novidade? Nussah chorando diz, irmão, o que aconteceu? Oron diz, nenhuma notícia ainda. Nussah chora, enquanto isso Periham e Edda se olham. Nussah pergunta, como não há notícias? Oron diz, não se preocupe, nem que vá até o fim do mundo, vamos encontrá-lo. Yavuz liga para Oron que se retira da sala. A velha Afifi também sai. Edda aproveita para culpar Ira pelo sequestro de Ali, já que seu nível de falsidade não tem fim. Nem para vigiar um garoto do tamanho de um dedo ela serve, nunca vi qualidade em você. O que eu não entendo é como ele confia em você com uma criança, quem sabe onde ele está agora. O que estão fazendo? O que você quer dessa família? Nussah, cheia das falsidades de Edda, diz, Edda é o suficiente. Edda diz, é mentira, Ali não foi sequestrado, quando estava com ela. Ira fica muito triste e sai da sala. Nussah defende Ira e diz, você não sabe o que está dizendo, você só está fazendo ela se sentir pior. Desde que chegou à mansão, ela o ama, como se fosse seu próprio filho. Cuidado com o que você fala, diz Nussah. Ira chega ao quarto e chora muito e se culpa pelo que aconteceu. Se eu não tivesse deixado lá, ele estaria aqui agora, onde você está ali. Nussah chega e vê Ira chorando, ela a abraça. Ira percebe o livro onde Ali guardou o desenho com ele, Ira e Oron, que havia sido rasgado, mas ela percebe que está colado com fita. Ira lembra quando o garoto contou que rasgou o desenho, pois pensava que os dois iam se separar. Ira então fala, Eu estou aqui então, eu não vou a lugar nenhum, volte agora. Ele colou o desenho, estava melhorando, tudo estava melhorando, diz Ira enquanto chora. Ira sai fora da mansão e sozinha pergunta, Onde você está ali? Deus te proteja. Me perdoe por isso. Oron fala com Yavuz que diz ainda não ter nada novo. Ele chega perto de Ira e diz, Ainda sem notícias, mobilizei todos os homens, para resolver mais rápido. Ira diz, Se eu pudesse voltar no tempo, eu o protegeria a todo custo. Eu não largava, não tirava os olhos dele nem por um segundo. Por minha causa, quantas vezes posso voltar no tempo? Oron então lembra da morte de seu pai e de sua irmã. Então Oron diz, temos que seguir em frente não importa o que aconteça. Se eu pudesse, eu voltaria no tempo, pois a vida é tão cruel. Eu perdi tantas pessoas até agora, mas não ali, eu não vou deixar isso acontecer. Seja qual for a herança de Niham, vou trazer ali de volta para casa aqui. E quem o levou, eu vou fazer pagar, com minhas próprias mãos, diz Oron. Eda está tentando falar com os cestradores, enquanto Periham olha. Não atendem, não me atendem. Periham reclama a Eda. Você cometeu um erro, não prolongue. Você, acha que pode sair desse problema facilmente. Se Oron descobrir, você acha que ele te deixa viva? Eda fica preocupada com a alerta de sua mãe. Oron recebe chamada de Yavuz. Sim, alguma novidade? Pergunta Oron. Yavuz diz, não conseguimos encontrá-lo, eles partiram em pouco tempo. Oron diz, questione todos que encontrar por aí. Com certeza existe alguém que conhece. Aguardo notícias. Oron vai até Ira. Ela mostra o desenho que ali colou. Ira diz, quando ele soube que estávamos nos divorciando, ele amassou e jogou fora. Então hoje eu vi que ele tinha colado o desenho, logo agora que tudo estava dando certo. Enquanto Oron olha o desenho, Ira diz. Eu sei que não vamos perdê-lo. Você vai encontrar. Você me deu a mão, veio e me resgatou de situações desesperadoras muitas vezes. Tenho certeza que você vai salvar o Ali agora. Ira pega o brinquedo que comprou pra Ali e diz. Então nós vamos dar isso a ele. No outro dia, Oron recebe uma ligação. São os sequestradores. Oron diz, não toque em nenhum fio do cabelo dele, ou não vai ficar nada bem. O bandido diz, até às três horas traga dez milhões de dólares, só assim você poderá ver o garoto. Oron diz, quer ouvir a voz dele. Ali está sentando no canto e fala no telefone. Ira começa a chorar. Oron diz que aceita a troca. Oron chega na mansão e a velha Fifi pergunta. Alguma novidade? Mas Oron passa direto sem falar nada. Nussa pergunta a Ira. O que está acontecendo? Você encontrou Ali? Ira diz, eles ligaram. Eu ouvi sua voz no telefone. Querem dinheiro em uma hora. Eda está tentando falar com o sequestrador. Não, não atende a chamada de novo. Já liguei setenta e oito vezes. Vou tentar de novo. Eda tenta ligar novamente, mas o bandido recusa a chamada. O sequestrador olha para Ali e diz. Vamos ver o dinheiro que seu tio quer economizar. Veremos o quão valioso você é. Ali fica assustado e abaixa a cabeça com medo. Eda tenta ligar de novo. O bandido se irrita e bloqueia o celular dela. Esta mulher está ligando desde a noite e estamos oficialmente por nossa conta. Não sei o que ela quer, mas estou feliz por termos aceitado este trabalho. Enquanto isso, Ali escuta a conversas deles. Bloqueia a mulher também, a neta de Demircas. Por causa dela vamos tirar dez milhões, diz o sequestrador enquanto rir. Ali escuta e provavelmente ele quem vai desmascarar a cobra falsa. Oron liga para seus subordinados e diz. Sim, você preparou dez milhões de dólares, certo, irei buscá-lo em breve. Ele entra no carro e irá logo em seguida. Ele fica admirado ao ver ela entrar, mas não diz nada. Yavuz liga para Oron e diz. Mesmo se formos na hora do sinal e dermos o dinheiro, não é certo que eles deixarão ali. Você não pode confiar neles. Oron concorda e segue para o local. Oron avista o carro do sequestrador e junto com o ira o segue. Ali está no banco de trás com o sequestrador. Oron, enquanto o outro dirige, Oron está bem próximo do carro deles. Ali chora enquanto tenta olhar para trás para ver o carro de Oron. O bandido tira a arma e diz. Vamos ter que resolver. Eles param o carro e começam a disparar contra o carro de Oron. Oron e Ira estão atrás do carro. Ira com as mãos na cabeça. E Oron pega seu revólver para tentar revidar. O sequestrador segura Ali. Ali consegue escapar para a floresta. E Oron começa a atirar. Os bandidos fogem. Oron e Ira vão procurar Ali. Oron e Ira gritam por Ali na mata. Mas o garoto não aparece. Eles procuram mais e Oron grita por Ali. Então eles ouvem um grito de Ali. Encontram o garoto. Oron abraça Ali e sorrir. Logo em seguida Ira do brinquedo que Ali deixou cair e o abraça sorrindo. Ainda não acabou. Uma nova notícia da novela acaba de sair. Clique em um dos vídeos que está aparecendo agora na sua tela. Deixe seu like no vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações. Para saber tudo o que vem por aí na novela. E até a próxima. E ative o sininho de notificações. E ative o sininho de notificações. A CIDADE NO BRASIL